Então olha só, esse menininho aqui apareceu numa clínica do terceiro ou quarto ou quinto ano, com uma fratura nesse nível que vocês estão vendo, nós fizemos a seleção de cor das resinas que vamos utilizar, e aí nós vamos fazer uso desse adesivo que é um universal. O universal tem propriedades autocondicionantes, certo? Se ele tem propriedades autocondicionantes, olha só, vamos associar dois pensamentos interessantes. Um deles é o seu. Ela falou pra mim, Rodrigo, mas você põe tudo num potinho só da separação de fases, tá? Beleza. Então eu tenho que fazer um jeito dessa coisa não acontecer, essa separação de fases. Mas além desse detalhe que você falou, eu tenho dentro de um adesivo alguém que tem capacidade de condicionar. Quando a gente pega o ácido, ele tem mais facilidade no esmalte ou na dentina? Então, imaginem que um adesivo autocondicionante, ele tem mais capacidade de atuar com melhor desempenho no esmalte ou na dentina? Na dentina. Por quê? Porque é mais fácil condicionar ela. Então, tudo é feito, programado pra ele ter um bom, um excelente desempenho na dentina. E olha só que bacana. A medida que o adesivo autocondicionante condiciona, ele penetra. Condiciona, penetra. Se ele for daquelas categorias show de bola ali, no final das contas, ele promove o melhor vendamento da dentina possível. Porque na hora que você condiciona e penetra, é uma coisa. Agora, se você condicionou, lava, aplica outra coisa pra penetrar depois, é mais difícil de entrar tudo o que foi esburacado. Certo? É mais difícil. Porque são coisas, são passos diferentes. Então, o que vai acontecer nos nossos adesivos convencionais, é que, grava isso, nem tudo que foi condicionado é penetrado. Nos convencionais. Nem tudo que foi condicionado é penetrado. Então, fica um buraquinho micro, 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 microscópio lá embaixo. Mas fica. Infelizmente, fica. Na hora que eu uso os autocondicionantes, ele venda melhor. Beleza? Então, por um lado, se eu pensasse, nossa, Rodrigo, então se eu fosse pensar pra dentina, é melhor eu usar um autocondicionante. Se for um bom autocondicionante, uai, sem dúvida. É lógico. Beleza. E pro esmalte? Aí que entra o problema da coisa. No esmalte tem muito mineral. Aquela substância, por exemplo, vocês pegarem um pH de um ácido fosfórico, ele é abaixo de meio. É acídico pra cacete. Então, ele consegue condicionar num tempo curtinho, bacana o esmalte. Só que nós temos agora, pra ter um bom desempenho, a gente acabou de ver que o pH tem que ser acima de 2, 2,5. Então, o meu potencial acídico é menor. Se ele é menor, eu consigo um desempenho maravilhoso na dentina, mas no esmalte eu fico devendo uma coisinha. Então, se eu fico devendo uma coisinha, o que as pesquisas começaram a fazer? Não, então vamos fazer o seguinte, Ryan. A gente pega um ácido que não seja aqueles ácidos molengão que você aplica e... Você pega um ácido legal, aplica ele só na bordinha do esmalte e aí depois eu vou com o autocondicionante. Olha que estratégia brilhante. Por quê? A deficiência que nós tínhamos pro autocondicionante ter um excelente desempenho no esmalte, agora eu resolvi. Porque eu condicionei o esmalte pra ele. Eu ajudei. E na dentina, eu não condicionei. Por quê? Porque eu sei que na dentina ele penetra e veda o melhor, melhor do que os outros. Então, isso chama-se condicionamento seletivo do esmalte. Então, a perguntinha da prova é assim. O condicionamento seletivo do esmalte é feito para qual tipo de sistema adesivo? Letra A. Convencional de dois frascos? Verdadeiro ou falso? Falso. Letra B. Convencional de um frasco? Falso. Letra C. Universais? Verdadeiro. Letra D. Autocondicionantes de um frasco? Verdadeiro. Verdadeiro. Não é autocondicionante? Só no esmalte. Vocês entenderam o motivo pelo qual eu condiciono o esmalte para os autocondicionantes, né? Entenderam? Quer que explique de novo? Tá. Então, acende a luz aí, por favor. Aqui no meio é dentina. Aqui na... É. Na beiradinha, esmalte, tá? Dentina, esmalte. Na hora que a gente aplica o ácido... Fosfórico? Então, eu vou pôr aqui, ó. Ácido... Fosfórico. E aqui eu apliquei um adesivo autocondicionante. Qualquer um que seja autocondicionante, tá? Universal é um tipo de autocondicionante? É. Então, ele enquadra nessa turminha aqui? Sim. Certo? Na hora que eu aplico o ácido fosfórico, ele faz um monte de rugosidades aqui na região de esmalte. E também menores rugosidades na dentina expondo os cabelinhos do colágeno. Certo? Aí depois eu vou infiltrar essa turma aí. Beleza. Na hora que eu aplico o autocondicionante... Opa, tá na minha mão. Ele não expõe o colágeno, porque na medida que ele fez essa exposição, ele já penetrou junto. Ele condiciona e entra, condiciona e entra, condiciona e entra, condiciona e entra, condiciona e entra. Tudo uma vez só. Ele não faz um passo pra depois fazer o outro. Certo? Então, aqui já formou aquela mistura híbrida. Lembra que a gente falou lá da camada híbrida? Então, já formou de uma vez só. Se isso que foi formado aqui na dentina, se o pH desse troço for muito violento, com o passar do tempo, derrete aquilo lá. A gente acabou de ver. Mas se o pH for bacana, ele neutraliza, acabou. Solidificou, pronto, acabou. E no esmalte? No esmalte, ao invés de fazer essas rugosidades grandonas, o que favorece muito a adesão no esmalte, ele não consegue. Por que que não consegue? Porque o pH do ácido fosfórico é baixíssimo. Ele tem um potencial condicionante violento. E isso não tem aqui, ó. Por quê? Porque se eu deixar esse daqui violento, aí ele detona a dentina. Então, ele é mais fraquinho, justamente por conta desse processo que vocês viram agora. Então, se ele é mais fraquinho, ele promove um bom padrão de condicionamento no esmalte igual o ácido promovia? Não. Então, o que eu vou fazer para ajudar? Eu vou pegar o ácido fosfórico e vou aplicá-lo só na região do esmalte. Na dentina, não. Quando eu estou usando ácido fosfórico, óbvio, né? Então, eu aplico só na beiradinha e lavei. Na hora que eu lavo, ele já está cheio dos buracão agora. Está cheio dos buracão. Aí, o que o seu ácido fosfórico vai fazer? Uns buraquinhos. Só que agora ele já tem o buracão que precisava. Certo? Então, aqui dentro estão incluídos os autocondicionantes de dois frascos, os autocondicionantes de um frasco só e os universais. Porque os universais também têm um desempenho autocondicionante. Entendido agora? Porque quando foi lançado no mercado, por que ele recebeu o nome universal? Tem países, assim como o Brasil, que a dificuldade do autocondicionante em entrar é muito grande. Porque a turma está enraizado o uso do ácido. Então, o que mercadologicamente é interessante? Falar para você o seguinte. Não, você gosta de usar com ácido? Pode usar. Entendeu? Só o universal. Só. Os outros não. Os outros é proibido. O universal, ele é autocondicionante e ele é convencional. Então, eu posso usar ele com ácido em tudo. Eu posso usar ele sem ácido em nada. Qual que é a melhor estratégia? O ácido no esmalte. Certo? Eu sou agora um autocondicionante puro. Daqueles outros. Então, eu não posso ser utilizado com ácido. Eu posso ser utilizado sozinho. Mas qual que é o melhor para mim? Que você me ajude no esmalte. Porque no esmalte eu tenho dificuldade. Então, você vai me ajudar no esmalte. Eu sou o autocondicionante. Ah, eu posso escorregar ali e aplicar o ácido até na dentina. Para mim, que sou só autocondicionante? Não. Não pode. No universal, pode. Deve? Não. Por que não deve? Porque a melhor performance dele é quando ele atua na dentina sendo autocondicionante. Entendeu? Vocês vão ter... Vocês estão vendo o seguinte. É conteúdo. É denso. Então, nós estamos gravando. Vocês vão assistir esse troço de novo. É a tarefinha de casa. Porque passa aquele tempo. Nossa senhora, foi embora. Porque é conteúdo. Aqui, para a gente fazer essa conversa aqui, eu reduzi esse conteúdo aqui, para vocês terem uma noção, para em torno de 120 slides. Acho que menos do que isso. Essa minha aula tem quase 500 slides. Agora, se eu for falar isso tudo aqui, trava o HD, ninguém entende nada. Certo? Então, assiste de novo. Assiste de novo. Lê. Precisa ler e estudar o assunto. Tá? Porque ele tem a danada da molécula que chama MDP. Essa molécula consegue fazer a adesão, independente de você ter feito o ácido ali ou não, que ela tenha adesão química. Por isso que consegue. Só por isso. Tá? Então, olha só. Apliquei o ácido só na beiradinha de esmalte. Depois vai o adesivo. E aí, depois vem toda a fase restauradora. Só para que vocês tenham uma noção do processo, né? Até a gente chegar no final da restauração do menininho. Ó, aí pronto. Está o final dele. Quais os tipos de adesivo que eu posso usar para condicionamento seletivo do esmalte? Tudo que for o autocondicionante. Inclusive o universal. Sim, mas é no esmalte. No esmalte. Por isso que eu chamei de condicionamento seletivo do esmalte. Entendeu? Só no esmalte. Imagina que você tem um carro violento. Bom pra cacete. Ele sobe uma subidona que a subida tem, sei lá, ouro preto. Está em Minas. É uma subidona violenta. Seu carro sobe pra cacete. Pronto. Beleza. O autocondicionante, ele começa a subir. Essa subida é o esmalte. Aí ele está pipocando. Ele sobe. Sobe. Vai demorar um tempo pra cacete. Pra ele chegar lá. Mas ele vai. Agora, se juntar um monte de carro. Não, vamos empurrar esse bicho aqui. Então, essa é a ajuda que a gente está dando com o autocondicionante. Certo? Então, vamos aqui, rapidinho. Isso aqui, eu disponibilizei lá pra Terezinha. Ela colocou aí pra vocês. Então, a primeira coisa. Se eu estou no convencional, ácido no esmalte e na dentina. Vamos fixar um padrão de 15 segundos. Mas você já sabe que 15 é o máximo pra dentina. E é o mínimo pro esmalte. Depois, você vai lavar. Certo? Cuidado, ó. Remova o excesso de umidade. Com um papelzinho absorvente. Lá no negócio que eu passei pra Terezinha, tem isso aqui também, ó. Ó, que é a descrição do passo a passo direitinho pra cada um, tá? Aqui em cima, aqui e aqui, ó. Nós precisamos de um compromisso firmado entre nós. Que é isso aqui, ó. Tem uma aula que eu já gravei. Está online no meu canal no YouTube. Que eu preciso que vocês assistam. Eu preciso. Por quê? Não vai dar tempo da gente conversar isso aqui. Certo? Existem algumas enzimas que destroem a adesão. A gente precisa matar elas. Pra matar elas, a gente faz alguns processos. E aí, vocês têm que ver isso lá. Tá bom? Então, pelo amor de Santo Cristo. Se não for por bom, vai por mal. Vou pôr duas questões na prova disso. Então, vai ter que estudar. A aula tá super de boa. É meia horinha. Vocês assistem lá, pronto. Então, ó. Aqui tem essa sequência direitinho. E aí, tem a sequência dos desenhinhos. Pra ficar mais fácil, né? Esses infográficos ficam mais fáceis. Então, olha só. Vocês vão ter tudo isso aí. Mas vamos só rever uma sequência geral aqui. Pra eu poder liberá-los. Vou passar todos aqui, ó. Então, primeiro. Condicionamento do esmalte. Estou trabalhando nos normais. Convencionais. Então, condiciono. Lavo. Em torno de 20 segundos. O dobro do tempo é até melhor. Remove o excesso de umidade com papelzinho absorvente. Tirou. Beleza. Aí, vocês vão estudar a aula de... No YouTube. De metalproteinase. MMPs. Certo? Então, pra inativar essas nojentas dessas enzimas. Nós temos um passo de aplicar a clorexidina 2% por 60 segundos. Isso é uma substância aquosa. Então, voltou a ficar cheio de água de novo. Aí, você tem que remover o excesso de umidade de novo. Papelzinho absorvente. Por... Removeu. Aí, aplica o primer. Lembra que eu falei que tem que esfregar? Tem um pincelzinho. Chama micro brush. Você aplica esfregando. Esfregou, esfregou, esfregou. Joga um jatinho de ar. Reaplica o primer. Então, o primer são duas camadas. Então, você aplica. Esfrega, esfrega, esfrega. 20. Jato de ar. Aplica de novo. Esfrega, esfrega, esfrega. 20 segundos. Novo. Jato de ar. Aí, agora eu venho com o adesivo. Pra que eu estou jogando esse jato de ar? Ajudar a evaporar o... Solvente. Álcool, acetona. Apliquei o adesivo. Esfreguei. Novo jato de ar. Aí, eu tiro tudo quanto é excesso. Que, às vezes, fica empoçado o adesivo nos cantos. Tiro os excessinhos. Que jeito? Põe o micro brush lá. Ele chupa o excesso. Aí, eu seco na gase. Põe lá e chupa o excesso. Seca na gase. Certo? Até que você põe na gase e fala. Agora não está saindo mais nada. Então, está legal. E daí, a gente polimeriza. Por 20 segundos com o LED. Põe lá. Liga. 20 segundinhos. Solidificou. Então, uma pergunta que também vai cair. Eu polimerizo entre as etapas ou só ao final das etapas? Entre as etapas. Qual final? Uai, doutor. O óxido precisa entrar. Calma aí. Acabei de mostrar o desenho da polimerização no fim. Ela fala entre. Calma aí. Entenderam? Então, é só no final. Olha o tanto que é óbvio. Se eu aplicar e polimerizar, o próximo que eu aplicar não infiltra mais. Já solidificou. Não tem jeito. Não é? Então, aí depois vocês vão ter. Aí, ó. Vocês vão ler direitinho a sequência. Tem a sequência de todos eles. De cada um. Como aplica cada um direitinho. Só vai mudar a quantidade de passos. Porque alguns tem mais frascos do que outros. Certo? É a única coisa que muda. Só para finalizar. Um último slide de todos. Ó. Quais as regras de ouro para você fazer um bom processo adesivo? Primeira coisa. Conheça aquele que você está usando. Tem que saber. Segundo. Para conservar, guarda ele na geladeira. Mas você tem que tirar antes. Pelo menos uma meia hora antes você tira. Para ele voltar a temperatura e voltar a viscosidade normal. Nunca deixa aberto. Nunca. Certo? Porque se eu deixar aberto, evapora o solvente. Evaporou o solvente já era. Então tem que ficar fechado. Aplique múltiplas camadas. Cada sistema tem uma demanda de camadas. Por isso vocês têm aí as orientações. Vocês vão ver cada um quantas camadas aplica. Certo? Dê tempo para esse negócio infiltrar. Então não é aplicar e pau de uma vez. É aplica, jatinho de ar, aplica, jatinho de ar. Então é devagar mesmo. Normal. É assim mesmo. Seca com ar. Depois você aplicou. Certo? Escolha boas marcas e bons adesivos. Mantenha as margens no esmalte. O esmalte é mais fácil de adesão. Então fica melhor a adesão. Conheça a dentina e o esmalte. Controle a umidade. Cuidado com a umidade. Inative as metodoproteinases. E fotopolimerize bem o seu sistema adesivo. Tá? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto